O vencer esta manhã na Ribeira Brava por 3 bolas a 0, a equipa de juvenis do Clube Esportivo Nacional sagrou-se bicampeão regional da sua categoria, isto numa altura em que ainda faltam disputar duas jornadas para que se termine esta segunda fase do respectivo campeonato nacional. No jogo declara-se prioridade alvinegro, os golos foram aparecendo com neutralidade e no final a festa foi feita toda ela em tons de preto e branco. Tomás, um dos mais influentes jogadores da equipa, falou sobre o sabor de ser duas vezes campeão. É sentirmos os melhores da madeira, como sempre o nacional tem boas formações, é sempre bom ser campeão. O segundo ano de seguido para ti? De certo, de certo ano de seguido. Como juvenil, dois anos, seis anos de juvenil, campeão, já é muito bom. Na época não começou muito bem? Sim, a equipa não estava muito bem no início da época, mas depois começamos demais, tudo acabou por ser fácil. O que se pode esperar agora desta equipa? Muitos, no campeonato nacional vamos fazer o máximo de pontos possível em casa e fora tentar trazer um ponto por menos. O capitão Rosso, também ele bicampeão, era o espelho da felicidade que se vivia no balneário preto e branco. Como é que é ser campeão? É muito bom. Felizmente já não é a primeira vez, mas este campeonato ainda teve um sabor mais especial, porque conquistámos antes de chegar ao ano 2011. Em dezembro já somos campeões e isso é inédito, acho que nunca aconteceu no nacional, nem em outra equipa, ver um campeão já em dezembro. Em ano de centenário isso tem um sabor especial, dar uma prenda destas ao clube? Claro que sim, em ano de centenário fomos campeões duas vezes, fomos campeões na época passada e fomos campeões ainda esta, demos uma grande prenda ao clube. E o que é que se pode esperar agora desta equipa? Bem, eu acho que não vale a pena definir patamares, nosso objetivo está conquistado, o objetivo era ser campeões regionais, no campeonato nacional vamos dar o nosso melhor, é só isso que podemos garantir. Paulo Sérgio, o técnico que pelo segundo ano consecutivo conquistou o título de juvenis para o Clube 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 Nacional, olha com ambição para a participação nacional desta equipa. Paulo Sérgio, mais um título? Exato, mais um título, acho que foi uma segunda fase irrepreensível da nossa parte, penso que de longe, quero que pelos golos marcados, pelos golos feitos, pelas vitórias consecutivas, penso que foi um campeonato sem margem de dúvidas do nacional, todos nós, todos os nacionalistas da organização, da equipa técnica, que é departamento técnico, rouparia, departamento médica, e dos miúdos, fundamentalmente, pelo seu empenho, pela sua dedicação, pela sua carência ao longo da época, acho que foi um campeonato saboroso, embora o do ano passado tenha sido mais saboroso pelos 10 anos que já não éramos campeões, este tem o significado de fazermos a dobradinha, que já há alguns anos o nacional não fazia neste escalão. E festejar duas vezes o título no ano do centenário? Exatamente, festejar três vezes o título no ano do centenário, porque ganhámos o ano passado e um dia depois já não éramos campeões, ou seja, tivemos que ir à casa do Maurício de Valter a ganhar, acho que deixamos uma marca, nós todos, da nossa estrutura, uma marca no ano do centenário nacional, com dois títulos no juvenil, acho que é muito, muito bom. O que se pode esperar desta equipa daqui para a frente? Vêm mais de dois jogos ainda, para disputar neste campeonato, mas já pensar na preparação para a fase nacional. Exato, o nosso desafio para com os miúdos será, o ano passado ficámos em terceiro numa zona norte complicadíssima, vamos tentar ficar nos dois primeiros lugares e o ano passado fizemos seis pontos, vamos tentar fazer no mínimo de nove pontos. Tentar melhorar, dar mais qualquer coisa que demos o ano passado, eles pensam que este ano estão mais, melhor preparados, muito melhor preparados para competir a nível nacional. Já perceberam o que é jogar a nível nacional, muitos deles já competiram o ano passado e espero que seja uma prova de sucesso e finalmente isto também vamos jogar a selo, que é um futebol que nos identifica mais com a nossa região do que o futebol utilizado no norte. Obrigado. Obrigado.